Aproximando do final do ano civil, levam a questionamentos acerca da eficácia da decisão da administração Interrompemos neste momento então a transmissão ao vivo da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia que debate o retorno das aulas presenciais em Minas Gerais porque acaba de ser aberta aqui no plenário a reunião ordinária e quem preside é o deputado Tadeu Leite, primeiro secretário da Assembleia e neste momento é feita então a leitura da ata da reunião anterior pela deputada Leninha Vamos acompanhar Às 14h09, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião O deputado Dalmo Ribeiro Silva, segundo secretário da DOC procede a leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições O deputado Gustavo Santana, primeiro secretário da DOC, lê a correspondência constante de ofício Isto posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião Passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente Quando lhes são encaminhados o projeto de lei 2.192 de 2020 Os requerimentos, números 6.378, 3.385, 6.387, 6.390, 3.392 a 6.394 6.401, 6.404, 6.405, 6.407 a 6.434, 6.436 a 6.441 6.444, 6.448 de 2020 e os regimentos ordinários, números 902 a 906 e 908 a 902 de 2020 Deixando de ser recebidos nos termos do inciso 4 do artigo 173 Combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno Os requerimentos 6.391 de 6.435 de 2020 E nos termos do inciso 3 do artigo 173 do regimento interno O requerimento número 6.397 de 2020 São também encaminhadas ao presidente comunicações das comissões de transporte de administração pública Profere discurso o deputado Carlos Pimenta Que no decorrer do seu pronunciamento Suscita questão de ordem Solicitando que seja feito um minuto de silêncio Em sinal de pesar pelos 3 anos do falecimento da professora Helen Abreu Batista Após o que procede-se a homenagem póstuma Não havendo outros oradores inscritos Passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase Momento em que a presidência profere decisão Reformando o despacho anterior E em que a presidência Desculpa Despacho anterior E determinando que o projeto de lei 1466 de 2020 Seja distribuído às comissões de educação E de fiscalização financeira Ficando mantidos os demais atos processuais Praticados até o momento Informa ao plenário que foram aprovados Nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno Os requerimentos número 6.413 a 6.415 a 6.418 6.420 a 6.423 6.425 a 6.428 6.433 a 6.436 a 6.441 a 6.444 e 6.448 de 2020 Informa que foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia Nos termos do item 2.5 do acordo de líderes publicado no diário do legislativo de 21 de março Os requerimentos números 6.312, 6.315, 6.316 e 6.319 a 6.323 6.327, 6.334 e 6.337 6.338, 6.343, 6.344, 6.357 a 6.360, 6.372 e 6.373 de 2020 Dá a ciência das comunicações hoje apresentadas e defere cada um por sua vez Os requerimentos ordinários números 902 a 906 E 908 a 902 de 2020 A seguir o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos E encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã Dia 7 às 14 horas com a ordem do dia regimental Levanta-se a reunião Obrigado deputada e amiga Leninha Em discussão a ata Não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovado Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições E a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues Presidente, boa tarde Indago a vossa excelência, se está me ouvindo Com perfeição, deputado Tem a palavra a vossa excelência Presidente, hoje nós tivemos uma reunião A chamada A grande comissão Na parte da manhã, que se iniciou às 9 horas da manhã Da comissão de fiscalização financeira orçamentária E sob os auspícios Do artigo 204 Parágrafo 1º do Regimento Interno Todos os presidentes De comissões permanentes Seus vice-presidentes Fazem parte da grande comissão Para apreciar uma matéria Que estava sendo Ali apreciada Tratava-se de uma Suplementação orçamentária A pedido do Ministério Público Estadual Do projeto de lei 2141-2020 Durante as nossas Durante a discussão Durante os debates Eu questionei o presidente da comissão O doutor Elito Arquílio Sob a participação Dos membros das comissões permanentes Presidentes e vice-presidentes Sob o processo de discussão e votação Fora informada Pelo iluso presidente Que por uma edição De uma norma complementar Interna Baixada pela mesa da Assembleia Os membros ali Da grande comissão Não teriam direito A voto Mas não é esse o entendimento Que nós temos Presidente Em relação Ao que diz respeito O regimento interno Presidente Luiz Tadeu Tadeuzinho O regimento interno É uma lei Votada por nós Aqui no parlamento Então a mesa diretora Não pode editar Uma norma complementar Que contrarie o dispositivo Da lei Que a mesa diretora Da casa Não tem competência Para alterar O regimento interno A não ser Por iniciativa da mesa De um projeto de lei Para alterar O regimento interno Que é uma lei Com base nisso Presidente Faço aqui a seguinte Questão de ordem O deputado Que subscreve Formula nos termos Do artigo 6569 Do regimento interno Questão de ordem A respeito da aplicação Dos artigos 120 Inciso 18 Artigo 136 Parágrafo 1º Do artigo 204 Com amparo nos argumentos Que apresenta a seguir O regimento interno É um conjunto de normas Que disciplina o funcionamento Da mesa Da Assembleia Legislativa E desta forma Deve ser observado Por todos Mesmo em tempos Excepcionais A pandemia provocada Pelo Coronavírus Presidente O Covid-19 Impôs restrições À forma de realização Dos trabalhos É dizer Sem aglomeração E observando O distanciamento social Mas nada Interferiu Nas regras Do jogo A pandemia Não interferiu No regimento interno Que permanecem Várias E que devem ser Observadas Mesmo diante Expressamente A seguir Abre aspas Edital de convocação Dos termos Dos termos regimentais Convoca a deputada Laura Serrano E os deputados Vigília Guimarães Braulio Brás Dorgal Andrada Fernando Pacheco E Glaico Franco Membros da comissão De fiscalização Financeira e Orçamentária E as deputadas Ana Paula Siqueira Andréa de Jesus Beatriz Sequeira Delegada Sheila Laura Serrano Leninha Marília Campos Rosângela Reis E os deputados André Quintão Bartô Betão Bosco Braulio Brás Carlos Pimenta Cássio Soares Celinho do Citrocel Cleitinha Azevedo Coronel Henrique Dalmo Ribeiro Silva Delegada Elie Grilo Dorgal Andrada Doutor Jean Freire Doutor Wilson João Batista Duarte Bechim Fernando Pacheco Glaico Franco Elita Arcuírio Inácio Franco João Magalhães João Vítio Xavier Léo Portela Mário Henrique Caixa Marquinhos Lemos Noraldino Júnior Oswaldo Lopes Professor Erineu Professor Wendel Mesquita Raul Belém Repórter Rafael Martins Sargento Rodrigues Tiago Cota Virgília Guimarães Zé Guilherme E Zé Reis Membros Da comissão De membros Das comissões permanentes Conforme diz João Pará 1º Do artigo 204 Do regimento interno Para a reunião A ser realizada No dia 7 e 10 Às 9 horas Na sala das comissões Com a final de discutir E votar o parecer Para turno único Do projeto de lei 2141-2020 Do governador do estado E de receber e discutir E votar a proposição Da comissão A presidência Lançando mão De 12 dispositivos E enfim Além de impedir Que este deputado De votar a matéria Também não lhe concedeu O direito De pedir vistas Do parecer Do parecer O que é regimental Logo Por restar viciado O processo De discussão E votação Do PL 2141-2020 Impõe sua anulação Em vista do exposto Solicitar uma vossa excelência Que resolvesse a questão De ordem Considerando a fundamentação Apresentada Sala das comissões 7 de outubro de 2020 Deputado Sargento Rodrigues PTB Presidente da comissão De segurança pública Presidente Tadeu Leite Eu quero aqui complementar Feito a leitura Da questão de ordem E ainda Complementando a questão De ordem É o seguinte A grande comissão Presidente Ela é chamada Para emitir um parecer Nesses casos específicos Caso de dotações orçamentárias O procurador-geral de justiça Pediu ao governador Romeu Zema Que encaminhasse O PL 2141-2020 Para que a Assembleia Aprecie em turno único Uma Suplementação orçamentária É bom, presidente Com excelência Fique atento A nossa fala Suplementação orçamentária Da ordem De 62 milhões De 500 mil reais Cuja rubrica De maior Despesa Dentro dessa Suplementação É despesa Com pessoal Ou seja 46 milhões Destinados A custeio de pessoal Me fez lembrar Presidente Daquele áudio Que O áudio Que foi Feito Pelo Gravado Durante a reunião Do colégio De procuradores Aqui do Ministério Público Cujo procurador Leonardo Tavares Ficou muito conhecido Aqui no âmbito de Minas Gerais Como Miserê É onde ela alegava Se não tinha jeito De ter uma certa Criatividade Por par do procurador Geral de Justiça No sentido De melhorar Os salários Dos promotores De procuradores Minas Gerais Um escândalo Um verdadeiro escândalo Aquilo que nós achávamos Que era 35 mil De subsídio Do procurador Depois Dias depois A imprensa Trouxe amplamente Uma divulgação amplamente Especialmente O jornal Estado de Minas Que o procurador Havia recebido Algo em torno De 70 mil reais Mensal Durante os últimos Cinco anos Então presidente Não é justo Que durante a pandemia Do coronavírus Do Covid-19 Onde o órgão Ficou fechado Onde a Assembleia Ficou fechada Onde o Ministério Público Ficou fechado O Judiciário fechado O Tribunal de Contas Ficou fechado Que haja um pedido De suplementação Orçamentária Nosso pedido De vista Naquele momento Deputado Tadeu Leite Era no sentido Que nós Podemos baixar A indirigência Pedir Maiores Esclarecimentos Porque o Procurador Pediu Essa nova Eu diria Suplementação Orçamentária Não é possível Que o cidadão O pagador De impostos Não tenha Na figura Dos seus parlamentares Dos seus legítimos Representantes Um esclarecimento Então o nosso Pedido de vista Foi fundamentado O presidente Tadeu Na base No artigo 204 Para o primeiro Que diz que Todos os membros Dessa grande comissão Ou seja Os membros efetivos Da comissão De fiscalização Mas o presidente Vice-presidente De cada comissão Permanente Tem direito A voto E a discutir Mas ao fazer O pedido de vistas O deputado Alí Tarquinio Não permitiu Que esse deputado Realizasse o pedido de vista Negando o nosso pedido de vista Então portanto Nós aportamos aqui Essa questão de ordem Para que a mesa Da Assembleia Solucione O que nós alegamos O doutor Alí Tarquinio Presidente da comissão Alegou que estava aplicando Uma norma complementar Baixada pela mesa Em junho De 2019 A mesa Não tem A mesa Da Assembleia Não tem Legitimidade Para baixar Uma norma complementar Que altere O regimento interno A não ser Que ela tenha A iniciativa De um projeto De lei Que o regimento Interno Da Assembleia Iluso primeiro secretário É uma lei Estadual A iniciativa É da mesa Da Assembleia Mas ela é votada Pelo parlamento Então não se justifica Dizer Que uma norma complementar Editada pela mesa Que não foi aprovada E discutida Pelo plenário Possa alterar O regimento interno Até porque O capte do artigo E o parágrafo É Na própria lei Ele já emana O que nós chamamos Do principal Então o capte Do artigo 204 Do regimento interno Para o primeiro Fala Que os membros Dessas comissões Da grande comissões Tem direito A discutir E votar a matéria Não pode ser Uma edição De uma norma Interna Da Assembleia Editada pela mesa Que pode Suplantar Que pode alterar A lei Aprovada Pelo parlamento Que é o regimento interno Conforme preceitua O artigo 204 Para o primeiro Portanto nós fizemos A questão de ordem Para que a votação Seja anulada Porque não aceitaram O nosso pedido de vista Esse projeto Não pode prosperar A toque de caixa Até porque Presidente Ele já é de turno único Então não necessita correr Vai correr para quê? Uma nova dotação orçamentária? O MP ficou fechado Esse tempo Não fez economia nenhuma Quais são os esclarecimentos Que nós podemos conseguir Antes da votação? É esse apelo Que eu faço, presidente E aqui encerro A minha questão de ordem E encerro a minha fala Agradecendo a vossa excelência Obrigado, deputado Sargento Rodrigues A mesa Irá analisar A questão de ordem De vossa excelência E oportunamente Ele responderá Com a palavra Nesse momento Para o deputado Virgílio Guimarães Senhor presidente Senhores deputados O som Está chegando novamente E aí, presidente Escutando com perfeição Deputado Virgílio Senhor presidente Estamos lhe escutando Perfeito O retorno aqui Está muito fraquinho Senhor presidente Vejo que a deputada Laura Serrano Está inscrita logo Na sequência Da minha fala E é bom que seja assim Ela que eu sou O admirador Da deputada Laura Serrano Sua dedicação Mas eu não podia deixar De fazer um pronunciamento Aqui a respeito De um assunto Que na comissão Foi uma polêmica A respeito Da Que abordagem Deve dar A Assembleia Legislativa Para as iniciativas Das leis Para as iniciativas Dos programas públicos Que serão exercidos Na casa E sobretudo Exercidos pelo Estado Aquilo Que será A ação Do poder público Nós temos Evidentemente Três poderes Que são Três poderes Independentes E harmônicos Entre si E o poder Legislativo Executivo Judiciário Todo poder Emana do povo O legislativo Ele Emana do povo Pelo voto direto Executivo também O legislativo O poder Emana do povo Pelo voto indireto Porque Mas Recorre do voto Também Porque É uma indicação Do executivo E passa Pelo crivo Do legislativo Ambos Que tem O poder Que emanou Também do povo Pelas urnas É esse o sistema Que nós temos O legislativo A rigor Ele deveria ter Iniciativa De todas as leis Da construção Do futuro Nós tivemos Infelizmente No Brasil Durante regimes Autoritários Há uma ideia Equivocada De que O O legislativo Ele devia Ter Outras funções Ele devia ter Função De Ser uma Corrêa de Transmissão Dos segmentos Públicos Com o aparelho Do Estado O que acaba Sendo também Ele poderia Ter uma ação Fiscalizatória O que eu acho Extremamente discutível Mas acaba Sendo também Mas o poder Legislativo Como é no mundo Inteiro Ele tem Principalmente O poder De legislar Bem Nessa maioria Dos países do mundo O executivo Não tem o poder De iniciativa De projeto de lei Não tem Não tem Nem o deputado Nem o executivo O parlamentar No Brasil Nos Estados Unidos Em poucos países Ele individualmente Tem esse poder De De ter A iniciativa Da lei Mas isso não é normal O normal É a iniciativa Das leis Ser sempre Das bancadas Das bancadas Parlamentares Essa ideia De haver Autoria Autoria De um parlamentar Isoladamente É um É um É um Distorção Porque Cria Uma necessidade De se Como se Mostrar Atividade Seria através Da Proposição De novos Projetos Não é isso Nós temos Milhares De projetos Apresentados Por ano De uma maneira De uma Uma maneira Anômala Em relação Que se pratica No mundo O poder Legislativo Ele tem A iniciativa Ele Os projetos De leis Sobre as políticas Públicas Se nós Vamos discutir O ajuste Fiscal O ajuste Fiscal Tem que ser Proposições Do legislativo Como é no mundo Inteiro No mundo inteiro Não é só Nos países Parlamentaristas Não Nos países Que são Do presidencialismo Adequado De um Presidencialismo Equilibrado Cabe Ao poder Legislativo Fazer As leis Como até no Brasil Praticado Em vários lugares A Assembleia De Minas Ela Acaba Ela é Hipertrofiada Em muitas coisas É brilhante Inclusive A quantidade De audiências Públicas Ela promove Iniciativas Sobre uma série De ajustes Legais Para facilitar A vida Do cidadão O que é bom Mas por outro lado Me parece Um tanto Contra canhada Sobretudo Na comissão De orçamento De finanças De tributação No que se refere A Ela cultivar De uma maneira Mais intensa A sua função Princípica Que é de legislar Eu ouvi até Do governador Zema Do partido Da deputada Laura Serrano Ele Uma máxima Que não é da autoria Dele Evidentemente É muito ativa É muito citada Mas é uma máxima Que muitos conhecem De que o O legislativo Cabe a iniciativa De traçar o futuro As leis O que deve ser feito E é verdade Quem traça as leis É o legislativo O executivo Executa Ou seja O termo presente É um pouco A matéria Do poder Executivo E o O judiciário Ele cuida do passado De julgar Aquilo que foi feito Com base Na legislação existente O grosso modo É isso Apesar que No caso brasileiro Também A jurisprudência Inova Enfim Tem poder Inclusive De iniciativas de lei Que é Uma raridade No mundo O próprio Judiciário Tem iniciativa De projetos de lei E etc Mas eu acho Que isso No que se refere A comissão Não quero discutir Toda Toda a vocação Da Assembleia de Minas Não quero discutir isso Isso já mudou muito Os legislativos Do mundo Quando eles se dedicam Quase que Exclusivamente A sua tarefa De legislar Ele Focado Nisso Ele tem um funcionamento Muito diferente Do que é o Legislativo mineiro Inclusive com estrutura De custo De pessoal De tudo Durante A República Velha O legislativo De Minas Gerais E a Assembleia Legislativa Ela funcionava Durante dois anos Dois meses Por ano Dois meses Por ano Fazia o orçamento Fazia as leis Eventualmente Tivesse alguma lei De urgência Para ser votada Havia a convocação Extraordinária Só na Constituinte De 1936 1937 Não me lembro Que o O período Legislativo Passou a três meses Passou de dois Para três meses Teve um aumento Depois foi para oito meses E etc E Os parlamentares Eles não tinham Gabinete próprio Quando a Assembleia Esse prédio Da Assembleia Atual Novo Que é esse Palácio Que existe hoje Não tinha sequer Gabinete parlamentar Os parlamentares Em Minas Como no mundo inteiro Tem no máximo Um assessor parlamentar No máximo Um A maioria Não tem nenhum Porque os assessores Dos parlamentares São os assessores Da bancada De suas respectivas Bancadas Ou os assessores Das comissões Os assessores Permanentes Da casa Quando eles se dedicam A isso Dos Dos 50 estados Americanos Lá Uma federação Muito mais forte Que a brasileira Os legislativos Lá Não tem funcionamento O ano inteiro Os parlamentares Estaduais Não tem remuneração Porque eles Eles fazem São reuniões Uns finais de semana Algumas vezes Por ano E Portanto Não tem Isso de uma maneira De uma dedicação Profissional Que nós desenvolvemos Adicionalmente Uma ação política Importante Eu não tenho dúvida Disso não E o Brasil Nesse sentido Inovou Isso foi importante A Assembleia de Minas Faz esse papel O O O parlamentar Aproxima a população Do Estado Ele leva as Reivindicações Enfim Faz as audiências Públicas Para trazer à tona Problemas importantes Mas isso não pode De maneira Nenhuma É É Eclipsar O papel Central Que é o papel Da iniciativa De formular As políticas Públicas De ter a iniciativa Das leis Mais importantes E a mais importante De todas É o orçamento A nossa comissão É uma comissão Que leva o triste Triste nome Comissão da fiscalização Financeira e orçamentária Lamento Já pedi Eu só não entrei Com um projeto Desse Que eu não posso Que é Compreta exclusivamente A mesa Mas é um nome Horroroso Porque é Comissão de fiscalização Fiscalização Orçamentária Não É a comissão Do orçamento É a comissão Que elabora O orçamento Que faz o orçamento Que vota O orçamento É assim No mundo inteiro E essa é a função Mais importante A comissão De educação Não é a comissão De fiscalização Educacional Não é Ela é a comissão De educação Que ela pode fiscalizar Pode Pode O parlamento Que ele é politizado Ele representa As diversas facções Ideológicas Ele é ótimo Para ter um equilíbrio Político Que representa A população toda Para elaborar As leis Que representam A sociedade Para fiscalizar Não é adequado Pode até fiscalizar Também Mas não é adequado Por quê? Porque as facções De governo Tendem A apoiar O governo A oposição Tende A atacar O governo Os órgãos Que fazem A fiscalização Eles tem que ter Um mínimo De isenção Que não é o caso Nem pode ser Esse tipo De isenção Não é Do parlamento O parlamento Ele representa Nós vivemos Um parlamento Eleito Pelo sistema Proporcional Proporcional a quê? A representação Da população Portanto Cada Parte da população Teria sua representação A favor Do governo Da oposição Do governo Isso não é Um Organismo Adequado Para fazer A fiscalização Ele pode até Fiscalizar também Até que deve Fiscalizar também Mas ele tem Principalmente Ser propositivo Assumir a sua função E não vou Criticar Porque a Assembleia De Minas Tem Nesse papel Político Dela Ela faz Como poucos Ela tem Uma Uma censoria Excelente Nesse sentido Enfim Mas ela Me parece Sobretudo Na nossa Comissão É A comissão De sistema Tributário Poxa Isso aí É o que tem Mais importante Ela não Ousa Ter nenhuma Iniciativa Tributária Nenhuma E nem Fazer fiscalização Tributária Também Muito menos Financeira Então Nem Tem Iniciativa E nem Exerce A fiscalização A sessão De hoje Pera Manhã Foi um exemplo Disso Quantas Vezes Eu ouvi Na sessão De hoje Como se Se algum Órgão Tivesse autonomia Para fazer Seu próprio Orçamento Não poderia Discutir Porque Já é do Orçamento Do Ministério Público O que tem Isso a ver A população Tem que opinar Como que o Ministério Público Gasta ou não O recurso Que está Destinado a ele Nós não Temos Ter nenhum Constrangimento Com isso No caso Eu acho Até que Era adequado Votei a favor Tive que Me interar Durante O período De suspensão Procurei Os órgãos Técnicos E a direção Do Ministério Público Me interei Com Excelente Assessoria Da Assembleia E da minha própria Assessoria Também Fomos na Legislação Em vigor Não estou me Referindo A sessão De hoje Estou me Referindo A esse A essa Abordagem A A essa falta De apetite De iniciativa Legiferante Que tem Na Assembleia Mas de uma Maneira Muito Acentuada Da comissão Que deveria ser A mais Especificamente Vocacionada Para isso Basta A comissão Que aceita Ser chamada De comissão De fiscalização Financeira E orçamentária Fiscalização Orçamentária Nós vamos fiscalizar A execução Do orçamento Pode até Fiscalizar Pode até Fiscalizar Não é um bom Órgão Para isso Não A gente Tem uns Exemplos Do Brasil Das CPIs Que no caso Do Brasil Viraram uma espécie De órgão Fiscalizador Um negócio Até meio Policialesco Como se A comissão Parlamentar De inquérito Era parlamentar De inquérito No sentido Do inquérito Investigatório De pesquisar Um determinado assunto Para proporcionar Soluções Legislativas De formulação De políticas Públicas Esse é o sentido Do inquérito Se no curso Desse inquérito Ou seja Dessa investigação Desse estudo Deparar Com problemas De natureza criminal Isso é encaminhado Ao Ministério Público Para tomar As iniciativas Referentes a isso E a tarefa Parlamentar Continua Isso é assim No mundo inteiro Foi assim No Brasil Até a CPI Dos anões A partir daí CPI Virou O I De inquérito Virou Um sinônimo De O que era o nome Da devassa Os autos da devassa A investigação criminal A investigação policial Se não propõe Se não propõe A CPI Não propõe O indiciamento De alguém A CPI Terminou Em pizza No lugar De notícia Se criou Uma distorção A respeito Do sentido De uma comissão Parlamentar Que faz Que faz Um inquérito Parlamentar Visando A elaboração De políticas públicas De aperfeiçoamento Das políticas públicas É isso O sentido De uma comissão Por isso Ela é especial Ela envolve Um determinado Momento Para produzir Qual que é O resultado De uma comissão Parlamentar A produção Parlamentar A produção Legislativa É Não vou aqui Ficar É Insistindo mais Nesse ponto Porque já fiz demais Mas eu Mesmo Já E quando eu me dedico Até porque eu vejo É Se alguém tiver curiosidade De ver a tramitação Por exemplo No Congresso Nacional Em outras assembleias As iniciativas Por exemplo De sistema tributário São De parlamentares São de partidos São de segmentos São de comissões especiais Que não tem nenhum constrangimento De ter iniciativa Eu acho que nós aqui Temos um certo recuo Nisso E Visto muito A camisa Da minha própria comissão É Eu tenho Feito um esforço Para apresentar Soluções legislativas Para a retomada Do investimento Para o fortalecimento Das finanças públicas Acabei Consubstanciando tudo isso Num projeto só 2159 Que eu Apresentei no final Do mês passado Mas é São projetos velhos Que Somei no sol Fiz um agregado E Dei algumas pinceladas De aperfeiçoamento Mas sem muita esperança Porque O governo Apresentou Então eu tenho Uma certa expectativa De que isso É tarefa do governo Como se não fosse O contrário É uma distorção Em imensa maioria Dos países do mundo O governo Apresentar Algum prazer de lei Normalmente Se o governo Tem alguma ideia Tem alguma necessidade Ele procura O seu partido O seu bloco Parlamentar Seus líderes E a A exceção Única Da lei do orçamento Ou das leis Orçamentárias As demais Emanam Do legislativo Então eu Faço isso aqui Sem nenhum Vejo ali A deputada Laura Serrano Que vai me suceder aqui Tenho certeza Que ela tem outro ponto Não quero Fazer uma Mudança No seu Enfim Na sua pauta Mas eu faço questão De emitir aqui Uma ideia Conceitual Fazer um discurso conceitual Como que eu vejo A nossa comissão Que é uma comissão Naquilo que ela se propõe Pra finalizar Deputado Eu encerro É uma excelente comissão Ela funciona bem Naquilo que ela entende Que é a sua função Mas eu quero deixar claro aqui Que eu acho Que ela devia começar Mudando o nome Passar a ser igual Todas as outras Comissão De orçamento Finanças E tributação E sobretudo Mudar O seu conceito E passar Trabalhar mais Como sendo Promotora Pela iniciativa De fazer As políticas públicas De orçamento De finanças E de tributação Obrigado Deputado Virgílio Guimarães Com a palavra Nesse instante Deputada Laura Serrano Boa tarde Senhor presidente Boa tarde Colegas parlamentares Hoje eu venho Falar de um assunto Muito importante Que é A necessidade Do diagnóstico Precoce E da prevenção Ao câncer de mama Nós estamos em outubro Mês do outubro rosa E como sempre Eu gosto de pautar A minha fala Em alguns dados Em algumas evidências Importantes E vou passar também Em relação a como O comportamento De prevenção Dos exames De diagnóstico Tem sido alterado Durante essa pandemia E a necessidade Da gente manter Essa preocupação Com o diagnóstico Precoce Do câncer de mama Então Quando a gente vê A nível mundial Por exemplo Dados da Organização Mundial da Saúde Colocam que Uma em cada Seis mulheres Ainda será Acometida por Algum tipo De câncer Em algum momento Da vida E o Instituto Nacional De câncer Ou seja Aí já dados Do nosso país Dados do Brasil Revelam que o câncer De mama É o que mais Atinge as mulheres No nosso país A gente tem aqui Por exemplo Algumas estatísticas Importantes Que no triênio 2020 A 2022 Ou seja Nos próximos Três anos A gente tem Uma previsão De 66.280 Novos casos De câncer de mama E a doença Corresponde hoje A quase 30% Dos casos De câncer No país Então se a gente For olhar Todos os casos De câncer No Brasil 29,7% São casos De câncer De mama E aí Por isso Que eu venho Aqui destacar E reiterar A importância Do Outubro Rosa Dessa campanha De conscientização E de prevenção Que é uma campanha Internacional É uma campanha Realizada no mundo Todo Justamente Porque a gente Não sabe Ao certo Ainda Todas as causas Dos cânceres Em especial Do câncer de mama Mas uma coisa Que a gente Tem certeza Hoje E que é comprovada Pelos médicos É a relevância E a eficácia Da prevenção E do diagnóstico Precoce Eu tenho Eu tenho mais Eu tenho mais um dado Aqui Do Instituto Nacional De câncer Que mostra Que é possível Reduzir Em 28% O risco De uma mulher Desenvolver Câncer De mama A partir De adoção De alguns Hábitos Saudáveis Então a gente Tem aí A prática De atividade Física Regular Alimentação E peso Corporal Adequado Não ingestão De bebidas Alcoólicas Mas como eu disse Além dos hábitos É fundamental Que a gente Tenha Essa Essa rotina E esse cuidado Do autoexame E do diagnóstico Precoce O O autoexame O toque É fundamental Para que as mulheres Possam perceber De forma precoce A existência De alguma normalidade Nas mamas E se isso For percebido É importantíssimo Que seja feita Uma consulta Assim que possível Com um médico Mastologista Ou com um médico Ginecologista Outro ponto Importantíssimo De prevenção É o exame Da mamografia O exame Da mamografia Ele é recomendado Com uma periodicidade Anual Ou seja Todos os anos Deve ser realizado Pelas mulheres Com mais de 40 anos Isso considerando Aquelas Mulheres Que não tenham Nenhum outro Fator de risco Associado Senão essa idade Pode ser Ou essa recomendação Pode ser alterada Então dois pontos Importantes Volto a frisar aqui O autoexame O toque das mamas Verificou irregularidade Verificou alguma normalidade Procurar o médico especialista E O exame Periódico Da mamografia Que também é fundamental E aí por que Que eu venho trazer Esse assunto hoje Com tanta veemência É porque a gente Tem visto Uma redução Muito drástica Dos exames Realizados Exames Ambulatoriais Ambulatoriais Os exames De mamografia Durante esse período Da pandemia Essa necessidade Do isolamento Do distanciamento Social Essas restrições Fizeram com que Muitas mulheres Deixassem de fazer Seus exames Periódicos A gente tem um dado Aqui da Sociedade Brasileira de Mastologia Que em abril e maio Desse ano Foi registrada Uma queda De 75% Nos centros Hospitalares De oncologia Isso considerando Públicos e privados Em relação ao mesmo Ano do período Anterior Obviamente que Nesse Contexto Que a gente Está vivendo Todos os cuidados São necessários É importantíssimo Que sejam seguidos Os protocolos Sanitários Uso da máscara Álcool em gel Evitar aglomerações Mas é importante Também que Esses exames Preventivos Não deixem De ser realizados Principalmente Se for verificada Alguma normalidade Durante o exame De toque O tratamento Do câncer No início Como já é sabido Por todos Ele é muito mais Efetivo Do que buscar Fazer esse tratamento Num estágio Mais avançado E aqui eu venho Trazer também Então algumas Recomendações E algumas ações Que foram tomadas Pelo governo do estado Nesse sentido Pela secretaria De estado De saúde Para que seja Possível Aliar A necessidade Dos cuidados E dos protocolos Sanitários Impedindo aí Um aumento De transmissão Do coronavírus Mas ao mesmo tempo Garantindo O acesso A esses exames Tão importantes E foram feitas Recomendações Para as agendas Das equipes De atenção primária Saúde Atenção ambulatorial Especializada Para que Todas as mulheres Possam ter acesso A essas mamografias De rastreamento Óbvio que isso É feito de forma Também Uma orientação De não haver Aglomerações Nas salas de espera Mas então O que eu queria Reiterar aqui É importante Que aquelas mulheres Que no Autoexame Que no toque Das mamas Perceba alguma Normalidade Que procurem Um mastologista Procurem um ginecologista Procurem um serviço De saúde Para poder Avaliar Bom Então O meu ponto Hoje Era esse Senhor presidente Eu queria falar Sobre o outubro rosa Sobre essa necessidade De prevenção Do autoexame Das mamografias E a importância De que isso Seja feito Que não pode Ser negligenciado Mesmo num período Que a gente Está vivendo Desafiador De pandemia Porque como eu disse As estimativas Da sociedade brasileira De mastologia Foram de uma redução De 75% É muito significativo Nos atendimentos Nos centros hospitalares Voltados para Questões oncológicas E câncer de mama Então em outubro A gente reforça Esse pedido Da prevenção Do autocuidado Mas é um alerta Que tem que ficar Aí para o ano inteiro Esse autocuidado É essencial A saúde da mulher É essencial Inclusive entrou Nas políticas públicas No início Do século XX Inicialmente Ela estava muito voltada Para a questão do parto Voltada para a gravidez E hoje Ela já tem Uma perspectiva De cuidado integral Com essas questões Biológicas Que são específicas Da mulher Obviamente Que a gente sabe Que o câncer de mama Também pode Acometer homens Mas ele é muito mais Acomete em número Muito maior As mulheres E por isso Acaba sendo muitas vezes Mais associado Às pacientes Que possam Eventualmente Desenvolver isso Então mais uma vez Reiterando A necessidade Do autocuidado Do autoexame E da prevenção E não deixar De fazer os exames De mamografia Principalmente Se tiver percebido Alguma anormalidade Ao realizar o exame De toque E o autoexame De mão É isso Sr. Presidente Muito obrigada Obrigado Deputada Laura Serrano E parabéns Pela fala Com uma palavra Nesse momento Deputado Carlos Pimenta Boa tarde Meu amigo Deputado Tadeuzinho Coordenador Da bancada Do norte Na Assembleia Legislativa Eu tenho dois Assuntos Presidentes Que eu gostaria De abordá-los Rapidamente O primeiro assunto Nós A InterTV A TV Globo Aqui de Montes Claros Uma reportagem Que foi Levado ao ar Na parte da manhã E também Na parte da tarde Pelo jornalista Delio Delio Piero Abordou O drama De uma criança Da família De uma criança O pai A mãe E uma criança Chamada Rana Uma criancinha De quatro anos Cheia de vida Uma menina Linda Abençoada Por Deus Como ela própria Diz Ela quer ser A bailarina De Jesus E ela É portadora De leucemia Essa criança Ela já teve Um quadro Agudizado Teve que ficar Internada No hospital O sofrimento Inimaginável Para quem não conhece O que que é O que que representa Isso na vida De uma criança Tomando Quimioterapia Muitas vezes Medicamentos fortes Durante 24 horas Aquela carga De droga Na sua veia E superou A primeira fase A primeira A primeira etapa Dessa doença Todo mundo esperava Que ela pudesse Continuar com a vida Normal E continua Com a vida normal E ela entrou Numa segunda fase De agudização Da doença É Da leucemia Da leucemia aguda Muito bem É Eu tô falando isso Primeiro eu fiquei Muito sensibilizado Inclusive Eu Eu pedi Para autorização Vou pedir autorização Da família Da Rana Vou procurar saber Quem são os pais Eu os vi na televisão Mas não os conheço E vou pedir autorização Para que na próxima Quarta-feira Antes de iniciar A nossa reunião Da comissão de saúde Aí em Belo Horizonte Eu vou levar Essa questão Ao ar Para mostrar A importância A necessidade Premente Do Estado Do Estado Do Estado de Minas Gerais Independentemente Do Governo Federal De quem quer que seja Iniciar uma campanha De sensibilização Da população Do nosso Estado Para a doação De órgãos No caso No caso da Rana Veja bem Ela precisa Urgente De um transplante De medula Esse transplante De medula É um transplante Que é feito Na pessoa Que é compatível E olha Que as estatísticas Mostram Que para cada Pessoa Doente Para cada Pessoa Portadora Da leucemia Para fazer O transplante De células Troncos Que se tira Da medula Do osso Do quadril De uma pessoa Não dói Absolutamente Nada A pessoa Fica sedada É uma punção Com uma agulha Só isso A compatibilidade É de uma Para cem mil Pessoas Uma Para cem mil Pessoas Muitas vezes A própria Família Não dá A compatibilidade Você tem Que pegar O sangue E cruzar Num banco De sangue Que a Hemominas Tem E fica Sabendo Onde existe Essa pessoa Compatível Seja no Brasil E até no exterior O banco Hoje De doadores De medula É em torno De 5 milhões Mas é no mundo Todo Então vai Passando No computador Milhares Milhares E milhares De pessoas Até que se Acha aquela Pessoa Compatível Para fazer A doação Da medula Isso tudo É história Agora Para nós Aqui Da Assembleia Para mim Pessoalmente Como médico Como presidente Da comissão De saúde Nós vamos Procurar De certa Maneira Fazer com que Minas Gerais Ela possa Sair A frente E ter um Programa De estimulação Da doação De órgãos Não estou falando Só a doação De medula Não A doação De rins A gente sabe A fila Que existe Hoje Dos pacientes Renais Crônicos Precisando De um rim A fila Muito grande Do SUS Para poder fazer O transplante Do rim A fila Que existe Para pessoas Que precisam De um fígado Para poder Também Ter direito A vida A doação De córnea Que é tão importante Tão necessária A gente sabe Que são milhares De pessoas Que precisam De uma córnea A doação De pele Nós temos Hoje o banco De pele Aqui em Minas Gerais A doação De ossos Então tudo isso É muito importante A gente sensibilizar Porque depois Que a pessoa morre Ela poderia se tornar Um doador Impotencial Muitas vezes A família Por desconhecimento Às vezes Por medo Às vezes Não sei O que passa Na cabeça De muita gente Ela não permite Que as pessoas Sejam as doadoras As pessoas que morrem Então nós vamos Fazer isso Nós vamos iniciar Imediatamente Uma campanha Eu estou pesquisando Na legislação mineira Se já existe Algum projeto Nesse sentido Se existir Nós vamos Aperfeiçoá-lo E se não existir Nós queremos Propor O projeto Mais original Mais avançado De maior abrangência Entre todos Os estados brasileiros Doar um órgão É um ato De amor Doar um órgão É um ato De entender A vida De entender De que Aquela doação Mesmo uma pessoa Que morre Ela pode doar Os rins Pode doar As cornes Pode doar Enfim São várias doações Que uma pessoa Pode fazer E salvar Tantas e tantas vidas Então eu quero Neste momento Trazer a minha Solidariedade A nossa Solidariedade Da Assembleia Legislativa A família Dessa criança Dessa jovem Ana Eu fui às lágrimas Quando eu vi ela falando Que ela não quer ir mais Para o hospital Que ela quer Sarar Ela precisa Sarar Uma reportagem Abençoada Da InterTV Eu quero Neste momento Tadeu Se for possível Eu peço A vossa excelência Que faça aí Uma moção De aplauso De louvor A InterTV De Montes Claros Em meu nome E no nome do senhor Mesmo Para que ela possa Continuar Com reportagens Propositivas Dessa natureza A gente está vendo Tanta coisa ruim Você liga a televisão E muitas vezes Você vê a TV Dar Sabe Dar foco Nesses incêndios Criminosos Que estão acontecendo No Brasil todo Na criminalidade Nas mortes No acidente Nisso e naquilo E a InterTV De Montes Claros Fez hoje Uma das mais lindas E belas reportagens Que eu já vi Em toda a minha vida Eu aplaudo A InterTV De Montes Claros E peço A vossa excelência Que Faça esse requerimento Eu estarei assinando Eletronicamente Para a gente Poder aplaudir A InterTV De Montes Claros A TV Globo Pelo papel Lindíssimo Que fez De sensibilização Da nossa comunidade Da nossa sociedade E hoje Eu reporto Essa TV A todo o povo De Minas Gerais Pela nossa Assembleia Legislativa A grande imprensa Que está aí presente Para que possa Seguir exemplos Dessa natureza Porque nós podemos Fazer a diferença Nós podemos ser Diferentes E fazer a diferença Eu quero também Tadio Finalizando A minha fala Eu já falo Inclusive Em nome da Bancada do Norte Já conversei com o senhor A respeito Dos bombeiros De Montes Claros Eu pedi Para que a nossa Bancada Pudesse apresentar Uma emenda Ao orçamento Para 2021 Propondo Os recursos Para a construção Do centro De formação De bombeiros Aqui na cidade De Montes Claros A Nova Norte Que é uma empresa Multinacional Mas que tem Um trabalho lindo Aqui na nossa cidade Produzindo insulina É uma das maiores Empresas Indústrias De produção De insulina Em todo o mundo Ela doou Ao corpo de bombeiros De Montes Claros Uma área De 30 mil metros Quadrados No distrito industrial O projeto Já está pronto E nós estamos Precisando Arrecadar os recursos Ter os recursos Suficientes Para que a gente Possa construir Aqui na nossa cidade Esse centro De formação Do policial Bombeiro Do bombeiro militar E a gente Está vendo aí A importância Do bombeiro militar É aquele homem É aquela mulher É aquela instituição Que atua Nas queimadas Como a gente Está vendo aí Lá no Pantanal Mato Grossense Aqui mesmo Em Montes Claros Na Serra do Mel Lá na Serra do Cipó Que devastou Quase 13 mil hectares É a maior biodiversidade Que nós temos Em quase todo o mundo A Serra do Cipó Com centenas de espécies Da fauna E teve aquela queimada Aí em Belo Horizonte Teve uma queimada De um par Então a gente Está vendo aí Que quem está presente É sempre o bombeiro militar E Montes Claros Pode vir a ter Esse centro de formação Dos bombeiros militares Eu recebi aqui Na minha casa O coronel Fernando Que ficou de entrar Em contato Com todos A nossa bancada Eu peço inclusive Para que o senhor O receba também Nós vamos ver se a gente Fazemos uma reunião Aqui na nossa cidade Dos sete deputados Da nossa bancada Para que a gente Possa ter conhecimento Desse projeto Projeto espetacular Projeto maravilhoso Aliás o governo Do estado está devendo Aos bombeiros Do norte de Minas Porque há oito anos Que nós perseguimos E nós estamos Reivindicando A construção Da sede Do batalhão Dos bombeiros Aqui na nossa cidade Hoje os bombeiros Estão nos centros De Montes Claros É impossível Aqueles caminhões grandes Como é que eles vão sair Dali em tempo recorde Ruas apertadas Ruas estreitas E o nosso A nossa sede Do batalhão De bombeiros Não foi construída E agora Os bombeiros Parte deles Mudaram lá Para as instalações Do Sesc Que foram cedidos E nós temos Esse terreno Trinta mil metros Ali nós vamos ter Uma escola de formação Vão ser as aulas práticas Para que o bombeiro Possa Ter Capacidade De poder atender A nossa população É um recurso Muito pouco Em função E diante Da grandiosidade Do projeto Da importância Desse projeto Então eu quero falar Eu estou falando hoje Não é só em meu nome Eu estou falando No seu nome Deputado Tadeuzinho No nome do deputado Arlen Santiago Deputado Gil Pereira Deputado Zé Reis Deputada Leninha E deputado Virgílio Para que Montes Claros Possa ser essa referência Na formação De todos os bombeiros De Minas Gerais Nós já temos o terreno Imagina O custo O valor De um terreno Localizado No coração Do Distrito Industrial Próximo As BRs Que ali passam Daqui uns dias Nós vamos ter O anel norte Também Como o governador Prometeu Que vai lutar Então vai ser Um local De acesso Fácil A qualquer local Da cidade de Montes Claros E qualquer Dessa cidade Do norte De Minas Que não tem Os bombeiros É eles Que estão À frente Das calamidades Das catástrofes Que nós estamos Vendo por aí Agora principalmente Nas queimadas Muitas delas Criminosas São vagabundos Que estão Botando fogo Nas matas Nos parques Não sei com que motivo Mas a gente Está vendo aí E a própria polícia Hoje disse Que 90% Dessas queimadas São queimadas Criminosas Eu espero Que a polícia Possa agir E possa colocar Na cadeia E jogar A chave fora Desses vagabundos Desses bandidos Que estão aí Hoje apavorando O nosso país Apavorando A nossa cidade Apavorando O nosso estado Então nós temos Que dar Essa resposta Aos bombeiros É o mínimo Que nós podemos fazer Eu tenho certeza De que a nossa bancada Vai abraçar Essa ideia Esse pedido Dos bombeiros militares Para que a gente Possa criar aqui O centro de formação Dos bombeiros militares De todo o estado De Minas Gerais Na cidade De Montes Claros Muito obrigado Obrigado Deputado Carlos Pimenta Parabéns pelas palavras Não havendo oradores Inscritos A presidência Passa a segunda Parte da reunião Com primeira fase Da ordem do dia Compreendendo a apreciação De pareceres Requerimentos E indicações Estão abertas As inscrições Para o grande expediente Da próxima reunião Comunicação da presidência A presidência Comunica que foram Aprovados Conclusivamente Nos termos Do parágrafo único Do artigo 103 Do regimento interno Os requerimentos Números 6.395 de 2020 Da comissão de transporte 6.443 de 2020 Da comissão de direitos Da mulher 6.447 de 2020 Da comissão de segurança Pública 6.454 de 2020 Da comissão do trabalho 6.456 de 2020 Da comissão De administração Pública Publique-se Para os fins Do artigo 104 Do regimento interno Em 7 de outubro De 2020 As comissões Permanentes Comunicam A apreciação Conclusiva De matéria Na seguinte reunião Comissão De segurança Pública Reunião Extraordinária De 6 do 10 De 2020 Ciente Publique-se A presidência Encerra a reunião E convoca As deputadas E os deputados Para a ordinária De amanhã Dia 8 Às 14 horas Com a ordem do dia A ser publicada Agradeço a todos Os deputados E deputadas Que participaram Dessa sessão Extraordinária Levanta-se a reunião Com a ordem do dia